O Benfica está perto de garantir a venda de Umaro Embaló, de apenas 16 anos, ao RB Leipzig de Alemanha, por 20 milhões de euros, o segundo valor mais alto pago por um jogador tão jovem. O negócio foi já criticado por Bruno de Carvalho, que acusou os rivais de terem montado um esquema de tráfico de crianças. Ora, vindo daquele lado da segunda circular, já nada nos surpreende. Primeiro foi a droga, não é? Na porta 18, agora a venda de crianças no Seixal. O que é que virá a seguir? Tráfico de órgãos? Diamantes de sangue? Ouro nazi? Mas o Sporting também costuma vender jogadores ainda na flor da idade. Mas não com 16 anos. Isso é um crime em qualquer parte do mundo, não é? Mas não me surpreenderia nada se daqui por uns tempos o Benfica aparecer aí com o programa de barrigas de aluguer para vender jogadores e de bebês para a China. Não é por acaso que o Pedro Guerra tem aquela barriga, olha o que vos digo. Agora fica lá com esta. Lá, 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 só eu sei porque é que as crianças preferem a Benfica TV ao canal Panda. A PSP lançou alerta sobre o novo desafio Palerma, que anda a circular na internet e que incentiva os jovens a comer cápsulas de detergente. Por incrível que pareça, consta que há mesmo muitos jovens youtubers e não só a aceitar o desafio. E será este o tema do nosso fórum de hoje? Queremos saber se alguns dos nossos ouvintes já comeu ou conhece alguém que tenha comido cápsulas de detergente. E parece que já temos em linha o youtuber Sir Casmo, Casmo com K. Muito bom dia. Como é que é pessoal? Liguei só para dizer que, por acaso, come bués cápsulas de detergente porque é uma cena que está a dar bués de visualizações, sobretudo a parte em que o gajo começa a fazer bolas de sabão pelo rabo. Ai, ai, que lindo, que louco. E depois, como fico sem cápsulas para lavar a louça, lava, sabem com o quê? Como que lhe abraço? Nossa, os youtubers são estupendo loucos. Ok, muito obrigado pela tua participação. Liga-nos agora o ouvinte Bernardo Mateus e Coise, que é jovem e é empreendedor. Muito bom dia, Bernardo. Bom dia. Mal li essa notícia de que os jovens andam a comer cápsulas de detergente. Tive logo a ideia de abrir um restaurante com um conceito completamente novo, a que chamei detergentaria do bairro. Basicamente, servimos cápsulas de detergente, mas em versão gourmet. Cápsulas de detergente marinadas com espuma de extra power sun, risoto de cápsulas com molho de superpau de limão. Enfim, nós temos um menu extensíssimo. E todas as nossas cápsulas são gluten-free, claro, porque a saúde está primeiro. Não é completamente out of the box? Isso é, certamente. Muito obrigado por nos ter ligado. Vamos agora ouvir a senhora dona Julieta Martins, que nos fala de que é luz. Faça o favor de dizer. Olha, eu sou uma pessoa que sofre da obesidade e já tentei fazer todas as dietas que há, incluindo as dos 71 dias e a dieta do Luat e Beirão, e nunca tive resultados. Até comecei a beber detergente Féri, porque diz que elimina totalmente a gordura. E não é que finalmente comece a perder peso. Realmente é verdade o que diz o reclame. O Féri elimina mesmo a gordura. Pois, foi mais uma opinião. Felizmente não temos tempo para mais. Para a semana vamos perguntar aos nossos ouvintes youtubers se já comeram veneno para ratos. Diz que é um pitão. Tchau, tchau.